Se importar com pessoas faz parte do Instituto Natura. E é por isso que junto com o Ministério da Educação e a Comunidade Educativa SEDAC, o Instituto Natura está desenvolvendo o Projeto Trilhas. O Trilhas é composto por diferentes materiais que visam criar oportunidades para que as crianças em processo de alfabetização tenham maior acesso à literatura infantil e, consequentemente, à cultura escrita. Foi estruturado de forma que o professor possa usá-lo para planejar suas atividades, qualificar sua prática pedagógica e acompanhar o processo de aprendizagem de seus alunos. Você sabe quem é o autor dessa história, né? Eu tenho irmão Gris. Isso, muito bem. É uma vez uma menina tão encantadora e meiga que não havia quem não gostasse dela. O material do Trilhas está organizado em três conjuntos. Trilhas para ler e escrever textos, trilhas para abrir o apetite poético e trilhas de jogos. Cada conjunto traz cadernos de orientação e um caderno de estudos para o professor. Há também um caderno voltado para o trabalho do diretor da escola e o outro para a equipe da Secretaria de Educação. Tudo isso acompanhado de um acervo de livros infantis, de jogos de linguagem e de materiais pedagógicos. O projeto Trilhas atingirá aproximadamente 2 mil municípios, 72 mil escolas, 140 mil professores e mais de 3 milhões de alunos. No trabalho com o Trilhas, cada um tem caminhos e papéis diferentes, porém todos atuam com o mesmo objetivo, manter sempre vivo o direito de aprender. Todas as pessoas e instituições envolvidas no projeto têm total apoio da Rede de Ancoragem que pretende auxiliar a implementação do projeto Trilhas, incentivar o uso dos materiais em sala de aula e apoiar a formação de professores nas escolas públicas brasileiras. A Rede de Ancoragem é constituída por representantes do CONCEDE e da UNDIME, professores universitários que ficam responsáveis por voltar às suas capitais e formar representantes técnicos dos estados e municípios, diretores, coordenadores pedagógicos e professores das escolas. Participam 4 mil técnicos que ficam responsáveis pela formação dos diretores, coordenadores pedagógicos e professores por meio da realização de encontros municipais e encontros escolares. Além de tudo isso, diretores, coordenadores e professores das escolas, toda a Rede de Ancoragem terão como canal de encontro e comunicação o Portal Trilhas, ferramenta pensada como forma de suporte à equipe envolvida. Apoiada por toda essa estrutura, o projeto Trilhas entende que mais importante do que ouvir uma boa história é poder fazê-la.